E hoje nós falamos direto aqui da Feira do Livro, aqui na Arena da Uniarp, o evento grandioso que está iniciando nessa quarta-feira. Eu converso com a Coordenadora de Extensão e Cultura, a Rosana Rachinski D'Agostini, falando pra gente sobre esse momento tão importante aqui pra Uniarp, essa Feira do Livro, que já está muito movimentada logo cedo. Rosana, vamos lá. Olá, então, a gente está muito feliz, né, que as escolas já estão vindo visitar. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação, de Caçador, a gente convidou os outros municípios também pra fazer essa visita, pra proporcionar esse momento, né, de visitação em livraria, conversar com outras escolas. E está vivenciando mesmo essa prática leitora, né, pra ela não se perder. Então, a gente acredita que vai ser um movimento bem bacana. A gente está na nossa terceira edição e a gente quer retomar essas atividades que a gente ficou parada aí no período da pandemia e a gente está retomando novamente. E muito importante, né, Rosana, a gente está naquela era digital, onde é celular pra cá, celular pra lá, e nada como você inserir esse livro no dia a dia dessas crianças, né? É, porque o conhecimento sempre vai vir, né, por meio da leitura, do estudo, mesmo tendo a tecnologia, a leitura nunca deixou de existir, né? Então, a gente acredita que é muito importante esse incentivo, essa continuidade da prática leitora. Esse evento, ele inicia nessa quarta-feira e se prolonga até no sábado? Isso. Então, a feira vai acontecer a partir de hoje, né, durante o dia e até as 22 horas. Até sábado, ao meio-dia, às 12 horas, aí a gente encerra. Comunidade de caçador e região convidada pra prestigiar? Sim, a comunidade também está convidada a vir nos visitar, ver os livros que estão disponíveis pelas livrarias, e apreciar também, vai ter alguns momentos culturais também. E o momento com o escritor, a gente tem hoje com o Rafael Montes, que é um renome já nacional, e à tarde, às 14 horas. E na sexta-feira, né, no dia 18, também a gente terá um escritor do Sesc, que é sobre a girafa míope, então vai ser muito bacana para as crianças, para os menorzinhos, estar vivendo esses momentos.